Olá, pessoal, boa noite. Sou Lélio Calhau, coordenador do canal Senhor Criminologia, e estamos caminhando para o fechamento das atividades nossas de 2020. Hoje nós vamos ter aqui o doutor Carlos Eduardo Freitas de Souza, defensor público no Mato Grosso, mestre em ciências jurídicas criminais pela Universidade Coimbra, e está aqui com a gente o nosso coordenador aqui do Momento com a Defensoria Pública, o professor Rodrigo Murado do Prado, que é o presidente da nossa atividade hoje. Rodrigo, a palavra é sua. O nosso coordenador aqui do Momento com a Defensoria Pública, o professor Rodrigo Murado do Prado, que é o presidente da nossa atividade hoje. Rodrigo, a palavra é sua. Coordenador. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos. é uma oportunidade que a Defensoria tem a voz, e eu costumo dizer aqui que o Lélio é um grande promotor do conhecimento, além de promotor de justiça, né, porque ele consegue, no canal Senhor Criminologia, trazer as mais diversas vozes nas ciências criminais. O que faz do canal do Lélio ter uma importância singular é que aqui não se cobra, não se vende, aqui é conhecimento gratuito. E o mais interessante disso, nenhum, mas nenhum dos grandes medalhões, dos autores de escola, dos professores, de tudo que a gente buscou, nenhum fez questão de receber nada para estar aqui conosco. Aliás, vieram de bom grado, vieram com fé, vieram na amizade, e vieram com esse mesmo espírito de distribuir conhecimento. O verdadeiro acesso ao conhecimento criminal está aqui no canal Senhor Criminologia. Então, eu repito isso sempre, é um ato grandioso, equivalente a de um professor que conseguiu tudo na vida. O Lélio ainda tem muita coisa a conseguir na vida, ele anseia muitas outras coisas, mas o que ele está fazendo aqui é algo que nenhum outro já fez, que é viabilizar dessa forma o conhecimento. E hoje nós temos um convidado que prova essa gratidão que o Lélio tem, e que aceitou estar aqui conosco. Um dos colegas mais brilhantes que temos na Defensoria Pública, um colega que tem uma experiência de Defensoria, tanto quanto a minha, e mais um pouco, porque o Carlos Eduardo, ele não só é defensor no Mato Grosso, como também ele foi nomeado defensor em Minas Gerais, foi aprovado no concurso, mas optou pelo estado mais próximo da sua família. Assim fez muito bem, eu também fiz assim, fiquei aqui em Minas Gerais, mas eu digo que ter o Carlos Eduardo aqui hoje, para mim, é uma satisfação pessoal, porque o conheço de longa data. Sempre estive com ele nos mais diversos seminários internacionais do IBCCrim. Tivemos a oportunidade de conversar durante horas sobre temas e mais. A dissertação do Carlos Eduardo foi aplaudida de pé na banca examinadora que ele apresentou na Universidade de Coimbra. Então, a gente tem aqui uma das pessoas que mais representa o pensamento da criminologia dentro da Defensoria Pública. Eu posso dizer que talvez seja o defensor público que mais conhecimento agregou no âmbito da criminologia. É o defensor público modelo em estudo da criminologia. E o tema que ele vai nos trazer hoje é um tema que está atrelado à dissertação dele na Universidade de Coimbra, e fala sobre a teoria da ecologia criminal e a defensoria pública. A importância do controle social informal no combate do crime. Então, vejam que nós estamos aqui no canal Criminologia trazendo voz à Defensoria Pública, distribuindo esse conhecimento de forma gratuita, e o Carlos Eduardo doou esse período que ele estará conosco aqui para explicar um pouco daquilo que ele pesquisou aprofundadamente. Então, eu te trago aqui as mais boas-vindas possíveis, falo em nome de todos os defensores públicos, de todos os promotores de justiça, de todos os magistrados, advogados, estudantes e pesquisadores, os criminólogos que estão conosco ao vivo no canal. Seja muito bem-vindo, Carlos. E, Dudu, assim carinhosamente eu vou me referir a você agora. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Uma boa noite a todos aí do canal O Sr. Criminologia, em especial ao convite feito pelo Rodrigo Murat, que é um colega, amigo e defensor do povo de Minas, no meu concurso no Logico 2007. E também queria agradecer o doutor Lério Braga Calhial, que eu conheci num congresso do IBC Crime e dialogávamos na época lá sobre o direito penal quântico. E, nesse sentido, a admiração foi muito grande por ter citado suas obras em dois artigos meus em Coimbra. Um sobre o estudo que ele fez sobre o crime de desacato, num artigo sobre desacato. E, nesse artigo, Teoria da Ecologia Criminal e Defensoria Pública, a importância do controle social informal no combate ao crime, também houve citação da obra Resumo de Criminologia, do professor Lério Braga Calhial, que foi muito importante. Então, minhas saudações ao professor Lério, que é um motivo de honra estar aqui nesse canal, e gostaria de agradecer o convite por estar aqui. E, hoje, eu vou falar sobre a Teoria da Ecologia Criminal e Defensoria Pública, a importância do controle social informal no combate ao crime. Na verdade, o que eu fiz no mestrado em Coimbra foi uma coisa muito interessante. eu trouxe para o cenário europeu a instituição Defensoria Pública, que lá na Europa não existe de forma sistematizada no modelo Salary Staff, como nós temos no Brasil. E isso foi motivo, Lério, Rodrigo, de muita discussão acadêmica. Não foi fácil trazer essa, esse despertar da criação da Defensoria Pública lá na Europa. Por quê? Porque os europeus, eles não recebem com tanto agrado a criação da Defensoria Pública naquele país. Mas, no que tange mesmo a criminologia, esse artigo foi muito importante e a temática da nossa intervenção de hoje vai trazer à tona a importância da Defensoria Pública no combate à criminalidade. E, nisso, a gente começa a ver como era uma, ou naquela época da Escola de Chicago, como é que era o estudo da criminologia. Então, a gente passa aqui pelo século XIX, houve um incremento industrial e econômico e financeiro dos Estados Unidos naquela época, sendo que os Estados Unidos se tornou um ambiente propício para se viver. E, com isso, com a estagnação econômica que houve na Europa, a pesquisa científica cambiou, mudou de lugar para os Estados Unidos. E aí, foi ultrapassado na Escola de Chicago o pensamento positivista de Lombroso, que via no delinquente um estereótipo físico. E, nesse sentido, foi perdendo espaço desse movimento criminológico nascido lá em Chicago, um novo movimento sociológico embasado no fenômeno da expansão das cidades. Quer dizer, nós vamos ver uma relação entre a expansão das cidades e o incremento da criminalidade. E isso foi a importância da Escola de Chicago. E aí, o estudo da criminologia, nesse período, era estimulado por diversas pesquisas científicas nos Estados Unidos, que teve na Escola de Chicago o surgimento desse fomento científico no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, que foi criado juntamente com a alugia da Universidade de 1890, sendo uma teoria positivista, exógena, quer dizer, essencialmente sociológica, baseada no método. experimental. E aí, quem foram os precursores na Universidade de Chicago? As pessoas que incentivaram o incremento da Escola de Chicago. Posso citar aqui um grande milionário da época dos Estados Unidos, o William Rainer, o rapper, que deu o maior apoio, que foi um investidor dos Estados Unidos na época. E aí, ele tinha uma... O John Davidson Rockefeller era o detetor da maior empresa petrolífera dos Estados Unidos, a Sted Oil, que possuía 90% dos postes de petróleo. E Rockefeller, como um grande investidor naquela época, doou 30 milhões de dólares para a Universidade de Chicago. E aí, eu tenho uma citação aqui que traz o panorama do que foi isso para o incentivo da Universidade de Chicago. Ele diz o seguinte, quando o seu colega de fé, de batismo, John Rockefeller, lhe ofereceu um milhão de dólares para fundar uma instituição acadêmica, respondeu que lhe seria necessário 15 milhões para criar uma universidade digna desse nome. Recebeu, de fato, 30 milhões de dólares e cumpriu sua promessa em prazo razoavelmente curto. O que você percebe? Que houve nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, um investimento muito forte no fomento da pesquisa científica. E a escola de Chicago foi esse grande percursor que houve a migração do pensamento europeu para a escola de Chicago na pesquisa da criminologia. E aí, com os grandes investimentos na Universidade de Chicago, pagaram os salários que eram dobro de outras universidades europeias. E vieram para a Universidade de Chicago os principais nomes da sociologia. William Thomas, Robert Park, Ernest Burgess e Roderick McKenzie. E aí, aqui eles, tanto Ernest Burgess como Robert Park para ilustrar esse fomento científico da época. E aí, qual o motivo de ter sido escolhido a cidade de Chicago para isso? Porque no início do século XX, nós tivemos a crise e iminência da Primeira Guerra Mundial na Europa. E aí, houve a geração de grandes fluxos de imigração de europeus para as cidades dos Estados Unidos, buscando trabalho e sucesso. Chicago era um hub, quer dizer, era um ponto estratégico para as empresas e para a logística, pois a maioria das ferrovias dos Estados Unidos iam para o Oeste americano e passavam por Chicago. Então, Chicago foi o grande centro econômico dos Estados Unidos naquela época. E, em virtude desse crescimento drástico de Chicago, a população cresceu assustadoramente. Então, nós tivemos o quê? Um grande aumento populacional em Chicago. E pode ser visualizado no gráfico aqui, que de 1840, nós vimos a população aqui de Chicago, 4.470 pessoas. Que aí, já em 1880, passou para 500 mil e chegando em 1940, com 3.396.000. E hoje, a gente vê, mais ou menos, há 10 anos atrás, 2 milhões. Então, você percebe que de 1840 a 1840 a 1940, houve um incremento populacional muito grande. E aí, a observação que eu faço, em 1840, a população era de 4.470. A população cresceu quase seis vezes em 10 anos, que aqui é baseado em 1850. E em 1900, metade da população de Chicago havia nascido fora nos Estados Unidos. Pode falar? Sim. Dr. Carlos, eu sou apaixonado com a escola de Chicago, com o estudo, porque, poxa, é algo maravilhoso. E na minha dissertação de mestrado da Milton Campos, que foi sobre o crime do clarinho branco, assim, foi o tema geral, acaba que a gente, eu fiz uma releitura da questão de Chicago, e dois pontos muito interessantes que eu acho que agregam a entender esse quadro. primeiro, as migrações que ocorreram nos Estados Unidos, aquelas, as migrações do sul para o norte, elas foram todas no sentido, na direção de Chicago, o pessoal, teve o final da guerra da secessão, a União ganhou, não tem escravo mais, mas também não tem emprego. E aí, o que acontece? Essas pessoas começaram a migrar para o norte, porque o norte era mais rico também, e aí ele tinha mais oportunidades. e Chicago é algo bem interessante. Chicago é um grande hub das ferrovias nos Estados Unidos. Então, você ia para Chicago e lá você ia para outros lugares. E uma coisa que foi muito interessante, que ajudou muito o norte a ganhar a guerra, que o norte tinha muita ferrovia, tinha muito mais que o sul. Então, a questão de logística, então assim, Chicago é ferrovia, Chicago tem a ver com ferrovia também, então é muito interessante o deslocamento das populações e tudo, eu acho muito interessante isso, e teve também algo que marcou, a gente deve falar, que é a questão do grande incêndio de Chicago, que também foi fundamental, porque aí queimou, a cidade toda era de madeira, queimaram, e opa, vamos construir uma cidade nova, e aí construíram a Chicago, que a gente conhece hoje, com aqueles prédios bonitos, modernos. Chicago, eu tive o prazer de... Aliás, é algo até que eu quero deixar para vocês aqui, no convite, acredito que será em 2021 ou 2022, a gente não sabe agora por causa da pandemia como é que fica, né? Mas o próximo congresso da Sociedade Norte-Americana de Criminologia será novamente em Chicago. Se vocês puderem ir, vocês vão gostar muito, porque é muito interessante, entendeu? Só para acabar e voltar para você, você pode ter certeza que além de tudo isso que eu estou falando com você aqui, eu desci aquela escadaria lá do filme, Os Intocáveis, aquela que o carrinho de bebê sai descendo assim, eu desci correndo tipo a Elia Tunes lá, para segurar o carrinho de bebê naquela... É a Union Station de Chicago, então, Chicago é um lugar maravilhoso, Chicago tem tudo a ver com a criminologia que a gente gosta. Ah, sim, é uma cidade que eu não conheço ainda nos Estados Unidos e tenho vontade de conhecer, e fico com o convite para ir a esse congresso. Obrigado por essa ponderação aí, muito importante, e dizer que nessa época o estudo lá da criminologia foi muito fomentado e houve essa mudança, acho que até no seu livro você fala dessa mudança do pensamento lombrosiano para um pensamento mais racional, mais baseado em fatos, que baseava-se no aumento populacional para analisar, para análise da criminalidade. Então, muito interessante, eu acho que essa passagem eu citei no seu livro no meu artigo aqui, entendeu? Engraçado que é o que o Molina chama do giro sociológico, o Luiz Flávio Gão não falava muito disso, que é a questão de se mudar da Europa, como você bem colocou, que a pesquisa começou a ser feita com mais, e estavam pagando, pensa bem, ia receber o dobro para trabalhar lá, todo mundo que pôde foi, isso aí você não tem a dúvida, e aí o giro sociológico que foi não só da questão da Europa para os Estados Unidos, como da questão de largar aquela biologistismo lá do Lombroso, que já estava levando pancada e tudo contelado, lá nos próprios congressos europeus, já estava, já era um saco de pancada já do Lacassane, do Lacassane, e do próprio, como chama aquele outro lá da França também? Então, sim, segue aí que está maravilhoso. E o Luiz Flávio também ficava muito Lombroso, na época, a concepção das aulas que eu tive com o Luiz Flávio na época, ele falava da escola lombrosiana, que não era um paradigma, mas tinha que citar para efeito de saber o que era a escola lombrosiana, e muito interessante essa migração da escola lombrosiana para a escola de Chicago. Foi muito interessante na época, só para fazer um parêntese aqui, lá na Universidade de Coimbra, a professora Cláudia Cruz Santos, que foi nossa professora de Criminologia, ela fez todo o desenvolvimento da Criminologia na divisão dos trabalhos, então, o histórico da Criminologia desde o início até o final, e foi se passando para cada aluno fazer essa abordagem. E eu fui incumbido de falar sobre a escola de Chicago. Então, por isso, a importância de eu ter trazido a Defensoria Pública dentro desse cenário. Então, foi muito emblemático eu ter tido essa criação, de trazer a nossa querida Defensoria Pública, tão esquecida na Europa, e dali começou o meu trabalho de trazer essa discussão da Defensoria Pública para dentro do cenário europeu. E, continuando aqui, então, a gente analisa aqui esse crescimento populacional, que foi o motivo da análise do crescimento da criminalidade lá em Chicago. E, assim, e aí o que eu faço aqui uma relação entre a cidade e a criminalidade? O desenvolvimento dos centros urbanos, do centro para a periferia, gerou graves distorções sociais, familiares, morais e culturais. E aí, o que que isso gerou, esse aumento drástico da população? Um aumento da criminalidade. Quer dizer, a ocupação dos espaços urbanos com o crescimento das cidades tornou-se objeto de estudo da criminologia. E aí, a cidade de Chicago foi um paradigma, um campo fértil desse estudo, para que houvesse o quê? O estudo da relação entre crescimento populacional e aumento da criminalidade. E, para isso, a escola de Chicago criou uma metodologia que é usada nos dias atuais. Até o Shekara cita isso, que é o divisor de taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que é uma estatística utilizada pelo SEDEC, que é o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea no Brasil. E a gente chega à conclusão seguinte dessa pesquisa do SEDEC. Quanto menor a nota socioeconômica, maior é a violência representada pelos homicídios. E quanto maior a nota socioeconômica, menor o índice de risco para a população. E aí, o Shekara cita isso na página 137 da sua obra de criminologia. Então, esse índice de taxa de homicídio por 100 mil habitantes é um índice criado pela Escola de Chicago, que até hoje a gente utiliza para a verificação da maior taxa de criminalidade dos municípios. E aí, por exemplo, o que a Escola de Chicago faz uma análise? Eu vou fazer aqui um panorama para a cidade de São Paulo. a gente tem dentro da cidade de São Paulo diversos bairros. A gente nota aqui um incremento da criminalidade no Jardim Ângelo, por exemplo, e um menor TO, um menor índice de criminalidade em perdizes, bairros mais nobres. Então, essa é a conclusão que a gente chega desse índice aí. Certo? E aí, o conceito de cidade aqui, na verdade, o que seria uma cidade? É um lugar protegido de morada e negociação de materiais. E aí, para Pelletier e Delphante, dois autores aqui citados, a cidade deverá ter no mínimo duas mil pessoas que preenchem um critério finalístico. Então, por exemplo, agências bancárias, escritórios, administrações, aparelhos de saúde, atividades de detenimento. E aí, lá na época da apresentação lá em Coimbra, eu citei para a nossa querida professora Cláudia a distorção que nós temos em Mato Grosso de algumas cidades que não têm, por exemplo, agências bancárias. E ela, poxa, mas como que faz? Então, as pessoas se deslocam de cidades menores e vão para cidades de grandes polos. Por exemplo, eu, na época, quando era defensor em Primavera do Leste, nós tínhamos alguns distritos, como, por exemplo, Santo Antônio do Leste, que aí a pessoa tem que se deslocar para Primavera do Leste para sacar dinheiro. e nisso a gente consegue visualizar algum incremento de crimes dentro de estabelecimentos bancários. Por exemplo, a pessoa vai sacar o dinheiro e há o roubo, por exemplo. Então, esse conceito de cidade aí, para o Brasil, ele é um pouco diverso da Europa, porque, no cenário brasileiro, nós temos cidades que não preenchem esses requisitos aí. E aí, para o autor Robert Park, aquele citado anteriormente, a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esse costume e transmitido por tradições. Então, o Robert Park foi um grande sociólogo que estudou o conceito de cidades. E aí, o que gera, portanto, a criminalidade nas cidades? É a questão da mobilidade, a mudança ou a imigração que pode gerar ou não a integração com a comunidade. E a mudança corriqueira da população, ela gera o denominado anonimato. Anonimato é aquele conceito criminológico que significa o quê? A facilidade no cometimento de crime. Por quê? Com a mudança corriqueira, a pessoa não é identificada pelo controle social informal, que são os vizinhos, as pessoas da comunidade. Então, esse favorecimento do anonimato facilita o quê? O incremento da criminalidade. E aí, o que eu digo aqui? A ausência do controle social informal, como, por exemplo, a pessoa não tem uma vizinhança que sabe quem é essa pessoa, considera o quê? É um fator natural de incremento da prática de crimes. Então, a escola de Chicago, ela leva muito em consideração o conceito do controle social informal, que é, na verdade, que eu vou trazer à frente, a divisão entre os controles sociais. Que o Lélio traz muito bem isso na obra dele, de resumo de criminologia, que eu até citei no meu trabalho lá em Coimbra. O que que seria o controle social informal? seria aquele realizado pelos grupos familiares, igrejas, escolas, profissões, etc. É um controle que socializa a pessoa no seu relacionamento com a sociedade. Sendo que o temor de estigmatização social, como punição, são suficientes para evitar a prática do crime. Então, seja, a pessoa, pela convivência na sociedade, ela tem medo de que, se ela cometer algum crime, ela vai ser reprimida pelo seio social, grupo familiar, igreja, escola e profissões ali. E já o controle social formal é aquele realizado pela polícia formal, Ministério Público e Justiça Criminal ou Justiça Penal, que hoje são os agentes prisionais. São as pessoas que seguem as regras sociais e praticam o crime, são controlados por essas instituições, como Ministério Público, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, que são as instâncias de controle social informal. E aí, Lélio, lá na minha apresentação em Coimbra, a doutora Cláudia me questionou na época, foi muito interessante isso, qual seria a espécie de controle social que a defensoria pública se enquadraria. E eu fui ousado em dizer que a defensoria pública não seria um mero enquadrado num mero controle social formal. Por quê? Porque a defensoria pública se enquadra, apesar de ela ser um órgão instituído pela Constituição Federal no seu artigo 134, como instituição que promove acesso à justiça aos mais necessitados, ela não se atém somente ao controle social formal preceituado pela Constituição Federal. Por quê? Porque ela vai muito mais além do que esse controle social formal. Antes de mais nada, ela propugna um controle social informal. Por quê? Na sua função educativa, principalmente que eu trago nesse artigo, de trazer a função educativa dentro dos estabelecimentos prisionais em delegacias de polícia para educar a pessoa que está sendo presa das consequências do crime. E na minha dissertação de mestrado, eu trago um dos aspectos da audiência de custódia, uma das funções, seria a função acolhedora da defensoria pública. Por quê? ela acolhe o preso e cientifica ele de todos os seus direitos e obrigações. Caso você não cumpra a medida cautelar alternativa, você pode ser preso. Então, eu trouxe essa discussão acirrada e a doutora Cláudia, na época, não entendeu muito bem no enquadramento no controle social informal. Mas aí ficou essa discussão e eu cheguei à conclusão que a defensoria pública estaria enquadrada nesse controle social informal, sim, na sua função educativa, que foi um dos pilares fundamentais desse artigo meu. Então, trazendo essa divisão, trazendo esse enquadramento da defensoria pública, posso prosseguir aqui para frente. Então, essa divisão do controle social informal, informal e formal, pode ser visualizado nesse gráfico aí, que eu já explanei. O informal seria família, escola, trabalho e comunidade. Já o formal seria justiça, polícia, administração pública e fiscais. E aí, quais seriam, portanto, em linhas gerais, as premissas, as ideias fundamentais da escola de Chicago? Ela dá maior ênfase ao controle social informal no combate ao crime. Quer dizer, ela propugna que o seio, a sociedade, as instâncias de controle social informal são mais importantes no combate ao crime do que as instituições de controle social formal. E aí, ela chega à seguinte conclusão. As áreas mais desfavorecidas economicamente teriam os maiores índices de criminalidade. A degradação e a pobreza geram uma desorganização social. a grande quantidade de pessoas seria um pretexto de esconderijo e anonimato para o delinquente. Quer dizer, em cidades grandes do padrão de Chicago, São Paulo, por exemplo, seria o maior terreno fértil para que a criminalidade prospere. E a cidade crescia desprezando o crescimento da pobreza. quer dizer, essas ideias de Chicago trazem a discussão, portanto, entre crescimento populacional que gera o incremento da criminalidade. E aí, dentro da escola de Chicago, nós temos a teoria da ecologia criminal. E qual o significado da ecologia criminal? ecologia nada mais é de que o estudo, a pesquisa da interação entre os seres vivos e seu ambiente e como é o relacionamento desse sistema. E a ecologia criminal, portanto, mais especificamente falando, seria a análise dos fatos delituosos ocorridos na cidade e o reflexo disso sobre os habitantes de onde o fato delituoso é praticado. a gente vai analisar os fatos delituosos ocorridos na cidade e de onde os habitantes que nela habitam praticam esse delito. Qual é essa relação? E o problema central, portanto, da escola de Chicago na teoria da ecologia criminal seria perceber que o crescimento desordenado das cidades, a imigração, a miséria, a ausência de cuidados na cidade gera o aumento da ocorrência de crimes. E aí a gente percebe, portanto, pelo pensamento da teoria da ecologia criminal, um incremento maior de criminalidade entre os imigrantes. Por quê? Porque os imigrantes que chegam numa cidade, eles têm menor capacidade de ter o controle social e formal, porque eles não são conhecidos. E daí aquele conceito que eu trouxe anteriormente é o anonimato. os imigrantes têm uma maior capacidade de se tornarem anônimos no cometimento de crimes dentro de uma cidade. E aí foi um pensamento da teoria da ecologia criminal, como eu disse anteriormente, de desconstrução do pensamento lombrosiano. E aí cito um livro aqui que foi muito importante, foi do Camponês Polonês na Europa e na América, que concluiu esse livro o seguinte, que o ascendente dos criminosos imigrantes pesquisados não tinha ligação nenhuma com o crime. Quer dizer, aquela premissa lombrosiana de que a criminalidade de imigrantes não poderia ser concluído de que por ser imigrante, o fato de ser imigrante, geraria ocorrência de crime. Então foi isso discutido dentro da ecologia criminal. Quer dizer, não havia nenhuma relação entre o cometimento de crimes por parte de imigrantes pelo simples fato de ele ser imigrante. Foi isso que foi desconstruído aqui. E a desorganização social seria o quê? A ausência de relação entre regras sociais de conduta existente entre os membros do grupo. Não existia o quê? Um controle social informal nesses lugares. Onde, ou seja, lugares muito desorganizados socialmente gerariam uma ausência por completo do controle social informal. O que facilitaria no aumento da criminalidade. E aí, Chicago era proveniente de... Chicago havia áreas muito pobres, onde vivia a maioria dos imigrantes da cidade. Valendo ressaltar que nessas zonas as condições de vida eram péssimas. Ou seja, como houve um fluxo migratório muito grande para a cidade de Chicago, havia divisão da cidade de Chicago em zonas concêntricas que estabeleciam uma divisão do número de crimes ocorridos. E aí, nós percebemos áreas de elinquência predominantes. por exemplo, centros urbanos desenvolvem áreas diferentes com diversas classes sociais que ocupam cada área. Cada área da cidade tem um padrão uniforme das situações. E aí, para Robert Park, Burgess, Marquês, os grandes centros urbanos se desenvolvem por meio de um conjunto de zonas ou anéis. A partir do centro, as chamadas teorias dos ciclos concêntricos. Lélio Rodrigo, trago todos aqui do canal Cirocrimologia. Nessa... Será que ele caiu? Eu acho que ele caiu. Caiu, né? Ô, Rodrigo, vou perguntar para ele quando ele voltar. eu fiquei curioso para saber como que é o pensamento criminológico em Coimbra. Porque Coimbra tem séculos, né? Fiquei curioso. Será que lá tem muita criminologia crítica ou é mais uma criminologia tradicional? O que é que... Para me voltar aqui, a gente... Eu acho que... Eu acho que tem tipo um viés mais tradicional, viu, Lélio? Eu penso que na maioria dos estados centrais, né? europeus centrais ali, há uma tendência... Acho que o único que saiu um pouco, fugiu um pouco da média, foi o francês Gabriel Pard com o Lacassane, né? Sair um pouquinho desse viés tradicional. Mas isso em outros tempos, né? Muito anterior à escola de Chicago, muito anterior à criminologia estadunidense. Então, eu penso que essa criminologia que ele deve ter visto lá não tem essa base marxista, sabe? É, desse materialismo dialético. Eu acho que não. Mas, você como conhecedor da criminologia tradicional, da fundação da criminologia, dos fundadores, né? Eu acho que você sabe que com a Guerra Fria, nós fomos ouvir falar em questionamento como viés criminológico, vindo lá do pensamento russo, né? Da União Soviética. O Pachucanes já havia pensado uma crítica do direito segundo o marxismo. Isso já teria ecoado algumas vozes nos países influenciados pela cortina de ferro. E aqui na América do Sul, com a Uinalud, um instituto criado aí pela Rosa do Omo, a Lula do Vaz, Eu comprei um livro do Pachucanes, chegou para mim uma semana. É interessante, né? É interessante. Eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é da Boitimpa. Isso, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Aí ele começa, ele fala sobre um conceito de delito aí, tá vendo, pessoal? Recomendo que vocês adquiram, vejam esse manual, que vocês vão ver como que era o conceito jurídico de delito e qual era o viés criminológico num contexto marxista extremo, né? E outro ponto interessante que vocês podem também verificar é que há um livro do Eugênio Pachucanes também novo que foi publicado recentemente. Acho que a Boitimpo ainda não, ela lançou, ainda não entregou. Olélio, será que a gente consegue ver o link aí para o pessoal? Você consegue colocar em tela? o que você recomenda? Não, vamos tentar aqui, ele deve estar tentando voltar. Sabe o que pode ter acontecido? Talvez ele estava usando notebook ou celular e acabou a bateria. É, tem um livro aqui, Lélio, que eu recomendo para todo mundo e é... Volta para a gente mesmo. Eu vou colocar aqui a foto, vou mandar para a gente. Para compartilhar a tela, beleza. Será se dá para compartilhar a tela? Dá, dá. O que você acha? Você tem que compartilhar de trabalho, né? Então, espera aí, vamos lá, vamos compartilhar a tela. O senhor ainda quer ir em fazer aqui. Toda, toda a live agora, ele pegou a mãe agora, toda a live agora, fica invadindo a live, meu cachorro. Roteiro, interessante o que você está colocando aí. eu acho que deve ter muito pouco espaço da criminologia crítica lá em Portugal. E vou te falar assim, pela questão dos livros, sempre quando eu vou em Portugal, cara, eu rodo aquelas livrarias todas em Lisboa, cara, e só acho criminologia tradicional. Talvez agora... Opa, vamos... Lélio, é... Ah, o fascismo do Ponte Conceitivo também é clássico. É, o prefácio aí é do professor Alisson Leandro Mascaro, que é um professor da USP, e nesse livro sobre o fascismo, ele faz uma crítica da criminologia fascista, italiana e nazista, e sobre o viés do materialismo dialético, sobre o viés da Revolução Socialista Soviética, da Revolução Bolchevique. É bem interessante, viu? Se tiver oportunidade, vale a pena. Esse é da Boitempo também? Da Boitempo também. E foi lançado agora. Foi lançado agora. Foi lançado agora. Vale a pena. Eu estou falando que foi o professor Alisson Mascaro, estou querendo... Estou tentando ver se ele vai lançar o 2021 do manual dele de filosofia do direito. Muito bom. eu já li muitos anos atrás, quero ver se eu compro uma edição atualizada e leio também. Tem que ler isso, cara. Sabe que eu assisti uma palestra dele em 2018, no seminário... Pessoalmente? É, pessoalmente, presencial. Eu assisto as palestras de tudo no YouTube, cara. Ele é ótimo, né? Eu acho ele, sim, com a visão bem crítica. Mas eu acredito ser um dos grandes pensadores. Um tema que eu ia chamar atenção para a gente falar aqui, Lélio, é essa questão do racismo estrutural, que é tratada pelo professor Silvio de Almeida. Eu até tenho um contato dele, a gente pode convidá-lo aqui. O Silvio de Almeida... Ele pode vir, mas o racismo estrutural... O evento... A gente vê o evento, assim... Ele será... Com o juiz, com o promotor, a gente faz um evento bacana. A gente faz um... Olha, vai ser muito bacana a vinda do Silvio aqui. O Silvio, ele tem um pensamento... Ele desmistifica muita coisa. E, sobretudo, o pensamento dele, quando ele ingressa na Seara, no campo jurídico, como o sistema de justiça trata a questão do racismo estrutural, como o sistema de justiça, ele se retroalimenta por essa tendência à população afrodescendente, ele traz esses pontos de uma forma muito singela. Parece que ele descortina aquilo que é óbvio para nós. É bem interessante. Vai ser bacana, né? Ele trazer o pensamento dele. E nós também... Estava lendo isso aí, Rodrigo. Estava lendo isso aí num livro de direito ambiental. É. Quero mostrar para vocês aqui que existe o... O racismo ambiental. Sim, também. Eu li esse livro aqui, ó. Um livro pequenininho. Eu até... Gente, nós estamos esperando o palestrante voltar. Ele deve estar tentando voltar lá só mais um pouquinho. Esse livro aqui, ó. É um livro fantástico. E esse livro aqui defende uma ideia fantástica. Essa ideia que... Ah, não. Se tiver um problema ambiental, todo mundo leva ferro junto. Isso é mentira. Os pobres, geralmente, são os mais prejudicados na questão ambiental. Primeiro que é o seguinte... É só uma serpente. Só pico descalço. Não, é o seguinte. Pensa bem. O pobre, geralmente, ele mora num lugar onde não tem equipamento público. Ele mora num local onde os imóveis valorizam menos. E se valorizam menos, valorizam menos porque não há saneamento, não há toda aquela questão ambiental que, de repente, no Alphaville tem. Então, acontece. Quando acontece a questão ambiental, o pobre, ele é muito mais prejudicado que o rico. Então, assim, então, é interessante isso. Eu tenho quase... Acaba que o racismo ambiental é uma forma de racismo estrutural também. Sim. E uma forma... é uma forma da gente enxergar mais facilmente a tal da biopolítica e da necropolítica, né? É uma coisa que tem sido falada, que a gente... Eu estou tentando, o difícil é a gente encontrar aqui alguém para falar um francês bem falado. Eu arranho. Eu estou quase conseguindo contato com a Kili Mambemi, que é um dos autores fundamentais sobre necropolítica. Ele está dando aula em Marlboro, ele é camaronês, mas você fala inglês, né? E eu já fico mais tranquilo. Você tem mais... Eu vou que eu já me peguei tranquilo. Se a gente trouxer ele aqui, cara, vai ser bacana, hein? Ele falar sobre necropolítica para nós, hein? E o que isso... 2021, nós vamos entrevistar o ministro da Corte Interamericano de Direitos Humanos, se Deus quiser. A gente conseguiu o Zafa em 2020 e 2021. Nós vamos ser um ministro ou um ex-ministro da Corte Interamericano de Direitos Humanos para dar uma geral para a gente como é que está lá. Rodrigo, ele não está conseguindo voltar e não mandou mensagem para você, não? Eu olhei o zap aqui. Não, não mandou para mim. Não mandou para mim. Eu estou aqui também aguardando. Eu acredito que ele possa ter tido problema com luz lá, viu? Pode ser. Pode ser, talvez. Então, vamos encerrar a live, então, Rodrigo. A gente volta depois do outro dia. A live é boa, né? Tá, vamos. A gente fala com ele. É, vamos usar para ele, hein? Fala que a gente vai remarcar, então. Ô, Rodrigo, só para dar a última dica para o pessoal aí, conta para a gente aí o que você está achando, o que é que vai ser, como é que vai ser a criminologia nos concursos em 2021. Está tocando para tudo quanto é lado, né? Policínio do Iberto. É uma tendência. É uma tendência. Já era uma tendência nos concursos que não a previam expressamente no edital. Fazia uma previsão de introdução ao estudo das ciências criminais, né? Uma previsão bem genérica. E aí, quando você pensava em criminologia, ela vinha cobrada de forma subjacente ao estudo do direito penal. agora, a grande maioria dos editais estão fazendo previsão específica, seja no bojo da disciplina direito penal, seja como disciplina autônoma. E quando eu digo no bojo da disciplina do direito penal, eu estou olhando os últimos editais que os próximos... O molestrante aí, voltou. Qual parte? Desculpa aí, pessoal. Estava aqui falando... Você estava aqui... Olha, você falou do livro sobre... do polonês, falando sobre os imigrantes que não tinham relação com os familiares, o crime não era algo íncito à origem. Você falou da crítica sobre a teoria positiva criminológica do atavismo do Lombroso, que aí ela não subsistiria. Você ingressou na esfera da... Você estava falando sobre a conjunção da cidade de Chicago e destacando a importância, então, da defensoria pública lá, quando você apresentou a sua dissertação de mestrado como um mecanismo de controle social formal. Você estava aí. Ah, sim, sim. Vamos voltar aqui. Antes de você subir a palestra aí, eu e o Rodrigo está confabulando aqui. A criminologia crítica, ela é forte lá na Universidade de Coimbra ou lá é criminologia tradicional? Eles gostam mais da criminologia tradicional do livro lá do... do... É... George Figueiredo Dias. George Figueiredo Dias e do Manuel Costa Andrade. Manuel da Costa Andrade. Você chegou a ler lá aquele autor inglês? Aquele mais antigo? Um que são dois volumes? Qual que é o livro? É publicado pela Fundação Calusco Gubéquen? Calusco Gubéquen? Calusco Gubéquen? Não tenho lembrança desse. Eu posso ter aqui para mais específico que eu... Tá, mas lá aqui, você via muito pessoal falando da criminologia crítica lá? Não, né? É mais criminologia tradicional mesmo, né? É mais tradicional. Mais tradicional. Tá, beleza. Manda ver aí, meu irmão. Desculpa aí, pessoal. Eu não sei como caiu aqui. Eu estava vendo o que eu estava falando para o Edir Peixe. Meu Deus. Você pegou o botão vermelho sem querer, né? E caiu. Como é que saiu aqui? Desculpa aí, pessoal. Estou de bom. Então, olha só. Eu estava discutindo, então, qual seria o enquadramento da Defensoria Pública nas espécies de controle social. Lá, em Coimbra, lá nesse artigo, eu defendi que a Defensoria Pública não seria um simples controle social formal. Por quê? Porque ela, na verdade, tem uma função essencial educativa, principalmente dentro dos estabelecimentos prisionais e também nas delegacias de polícia, na função de alerta da população que vai presa ou que está presa das consequências esses indivíduos do crime. E aí, eu trago na minha dissertação de mestrado sobre audiência de custódia uma das funções da audiência de custódia que o Eduardo Milton, aquele defensor público lá do Rio de Janeiro, trabalha sobre a função acolhedora da Defensoria Pública, que ela acolhe o indivíduo preso e cientifica ele dos seus direitos e deveres. Então, essa função educativa, acolhedora da Defensoria Pública, seria de suma importância para a diminuição da criminalidade. E aí, aproveitando o ensejo aqui, eu tenho um artigo publicado lá na Jusnavegante sobre a Defensoria Pública, instituição imprecidível no combate da impunidade. O que eu trago nesse artigo? Que a Defensoria Pública, sendo uma instituição que é componente do tripé da justiça, imprescindível, no seguinte sentido, se há um Ministério Público que acusa, há um juiz que julga, temos que ter a Defensoria Pública que vai defender a maioria da nossa população que não tem condições financeiras. Nesse sentido, a Defensoria Pública evitaria, com a sua atuação bem feita, a ocorrência da prescrição em vários delitos onde não há Defensoria Pública. Porque há determinados crimes que advogados nomeados se negam a defender, como, por exemplo, estupro, homicídios, que ficam parados. E, de repente, com os processos parados, ocasionaria uma prescrição. E aí eu defendo nesse artigo que a Defensoria Pública seria uma instituição que contribui também no combate à impunidade. E isso foi trazido, inclusive, pela Méria, lá no livro dela de Defensoria Pública como uma das visões invisíveis da Defensoria Pública. E aí foi basicamente isso, trouxe essa contextualização aqui para ficar mais claro aí para vocês. Então, prosseguindo aqui, quais seriam, então, portanto, as premissas, as ideias da Escola de Chicago? Que ela dá uma ênfase maior ao controle social informal no combate ao crime. Ela chega à conclusão que as áreas mais desfavorecidas economicamente teriam maiores índices de criminalidade. A degradação e a pobreza geram o quê? Uma desorganização social. E a grande quantidade de pessoas em grandes contextos sociais, como São Paulo, Chicago, em cidades muito populosas, favorecem o famoso esconderijo e favorecem o anonimato, que é um termo criminológico que facilita que a pessoa se torne anônima e produzir o cometimento de crimes com maior facilidade. E aí, basicamente, isso é o nosso premissor da Escola de Chicago. E aí, dentro da Escola de Chicago, temos a teoria da ecologia criminal, que a teoria da ecologia criminal seria a análise dos fatos delituosos ocorridos na cidade e o reflexo disso sobre os habitantes de onde o fato delituoso é praticado. A gente vai fazer essa relação, analisando racionalmente a divisão da cidade e as áreas de cometimento de crimes. E aí, a gente chega no problema central da Escola de Chicago, que é a teoria da ecologia criminal no público. Onde há um crescimento desordenado, uma imigração, uma miséria, há ausência de cuidados na cidade, um incremento da ocorrência de crimes. Há uma criminalidade maior, questiono, entre os imigrantes? E aí, eu trago essa discussão aqui mais abaixo, que a gente desconstrói essa visão lombrosiana porque naquele livro camponês, polonês na Europa e na América, houve a conclusão desse livro no seguinte sentido, que os ascendentes dos criminosos imigrantes pesquisados não tinham nenhuma ligação com o crime. Ou seja, não havia relação entre o fato de ser imigrante, que é um conceito lombrosiano com o cometimento de crimes. Então, a gente chega ao seguinte conclusão, que a desorganização social, que é aquela ausência de uma organização das regras sociais de conduta existentes, facilita a ausência do controle social informal, que gera o quê? O maior campo fértil para o cometimento de crimes. E aí, as áreas pobres de Chicago, onde vivia a maioria das pessoas, favoreceria o quê? O incremento da criminalidade. E aí, a teoria da ecologia criminal, ela vai analisar a famosa teoria dos ciclos concêntricos, que são a divisão das zonas da cidade em cinco zonas, onde as zonas, trazendo um exemplo aqui do ciclo concêntrico para a cidade de São Paulo, a gente pode caracterizar de uma forma, a zona 1, que é a zona mais menor, o ciclo concêntrico menor, seria a famosa área central da cidade, área de negócios, intensa atividade comercial, predominância de escritórios e comércio, que é o centro de São Paulo. Passando para o círculo maior, que seria a zona 2, que é a zona de transição, seria a parte mais degradada da cidade, é o centro de transição, onde as pessoas que vivem ali querem sair dali, então, predominância de cortias, prostíquos, apartamentos abandonados, invadidos, seria a região da luz, república, bom retiro. Para a teoria da ecologia criminal, nessa zona de transição é onde há a maior quantidade de crimes, passando para a zona 3, que é o círculo logo acima, nós temos a área residencial dos trabalhadores em geral, aquelas devido ao trabalho, não conseguem condições melhores para viver, que é a Moca, São Paulo, Santana, Barra Funda. A zona 4, mais acima, são desses residenciais das classes mais média-alta, que são Moema, Itaim, Campo Bela, Alto Pinheiros, e a zona maior seriam as áreas fora das cidades que compraderia o Alphavire, Morumbi, e aí eu chego à seguinte conclusão, que essa divisão de ciclos concêntricos, ela se aplica para cidades como São Paulo e Chicago, na América do Sul, na América do Norte, mas já em cidades europeias, como por exemplo Sevilha, na Espanha, onde eu vivi por oito meses fazendo meu segundo ano de mestrado lá, o que eu percebi? Em Sevilha, nas zonas mais centrais, a classe mais rica vive ali, porque os alugueles são mais caros, já nas regiões mais afastadas das cidades europeias, a gente percebe a predominância de pessoas mais pobres vivendo ali, então, essa divisão não se aplica para as cidades europeias e também faço análise crítica nos dias atuais, a gente percebe que em São Paulo, a gente não vê uma divisão tão equânime da criminalidade em os zonas de São Paulo, a gente vê uma tendência generalizada de crimes em todas as áreas, então, a gente vê que essa teoria da ecologia criminal, trazendo uma análise para os nossos tempos aqui atuais, a gente vê... Alô, vocês estão escutando aí? Perfeito, manda ver. É porque eu achei que tivesse saído ar aqui, perdão. E aí, olha só, então, análise crítica do que eu faço da teoria dos ciclos concentrados. Ela não se aplicaria às cidades europeias, como eu trouxe o exemplo aí de Sevilha, na Espanha. E, por exemplo, Lisboa também. A gente pode analisar que nas áreas centrais de Lisboa, Portugal, por exemplo, a gente vê a predominância de pessoas mais ricas. e que essa divisão e de que na zona de transição há ocorrência de maior criminalidade, a gente vê que cidades como São Paulo, por exemplo, há uma desatualização dessa aplicação das zonas concêntricas para São Paulo, que seria trazido na obra do Checário e também em outros artigos que eu consultei também, é do Saulo Furquim, que é um penalista, criminólogo, que fez o mestrado lá em Coimbra também, que defendia isso num artigo. E aí chega a conclusão, nessa discussão crítica aqui, de que não se aplicaria essa divisão equânime da divisão da criminalidade em zonas em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa atualização e fazer essa contextualização da teoria da ecologia criminal para os dias atuais. Então, portanto, não se aplica às cidades europeias e que essas zonas, a gente vê uma generalização do cometimento de crime em todas as zonas, não havendo essa delimitação de maior cometimento de crime em zona de transição. Por quê? Isso aí foi feito em São Paulo há muito tempo atrás e hoje nós estamos numa era com maior incidência de crime em todas as áreas. E aí, passando nessas propostas da ecologia criminal, quais seriam essas propostas trazidas pela ecologia criminal? Nenhuma redução contra a comunidade é possível se não houver mudança das condições sociais e econômicas das crianças e dos adolescentes. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, eu trago um trabalho de um criminólogo que, até brasileiro, vale a pena ter a citação, Lery, é o Clécio Moura de Souza, fez seu doutoramento lá na Universidade Max Planck Institute, lá na Alemanha. e ele tem uma, o doutoramento dele, ele fez uma relação entre o ciclo da violência juvenil em Maceió, decorrente do quê? Da degradação das condições socioeconômicas das crianças e adolescentes nos guetos de Maceió. Então, nesse caso, esse trabalho dele, que foi, inclusive, com fotografias, ele traz essa pesquisa criminológica de que a ausência de condições socioeconômicas das crianças e adolescentes favorece a criminalidade, que é uma consequência natural da teoria da ecologia criminal, que foi citada por mim nesse trabalho apresentado em Coimbra. E aí, a gente deve também, segundo a ecologia criminal, favorecer a criação de programas junto à comunidade, ou seja, trabalho junto à comunidade. E quem faz esse trabalho de fomentação educativa junto à comunidade? Seria a defensoria pública. Está aí a ideia de que a defensoria pública, nessas propostas da teoria da ecologia criminal, seria a instituição mais propensa a fazer o fomento do controle social informal. Porque a atividade educativa dos defensores públicos é aquela que ele sai do gabinete e vai ao encontro da sociedade, dos presos, palestra em presídios, palestra nas delegacias de polícia, programas de rádio, no alerta à população sobre um novo crime que surgiu, o que deve ser feito, quais as consequências dos crimes. E também, por que isso? Porque a defensoria pública como instituição, órgão da execução penal, é a instituição que sempre está dentro dos presídios, cadeias públicas, fazendo o que? O trabalho não só de defesa dos presos, mas o trabalho de conversar com eles, ouvir e tentar passar para ele que, se persistir naquilo, vai chegar um ponto que não vai ser possível a resolução daquele problema dele. Então, por isso, muito importante a inserção da ideia da defensoria pública dentro da eticologia criminal. Por que? A defensoria pública não é só um órgão do controle social formal propugnado pela Constituição Federal de 88. Na verdade, ela seria uma instituição mais além disso no seu viés educativo. E aí, trazendo isso, eu trouxe a ideia da emenda constitucional 88, que foi... Interessante que você está falando aí, eu até me confundi aqui na hora que foi publicar os links, eu peço desculpa aí, porque o primeiro está errado. Esse que está aqui está certo. Esse programa junto à comunidade de Chicago começou lá na década de 20, se eu não estou enganado, com... Deixa eu ver, com Clifford Shaw, foi na década de 30. Foi 1930. escrita. Ele está... Esse projeto existe até hoje. O projeto tem 90 anos. Esse que trabalha com as comunidades, inclusive, esse é o link. O projeto que começou com Clifford Shaw na escola de Chicago em 1930 é esse aí. Ele tem 90 anos que ele está de pé. Muito interessante. E a obra dele, eu tive a oportunidade de consultar com o livro e citar no artigo aquele livro Juvenile Delinquência and Urban Areas de Chicago. É um livro bem antigo e que traz uma discussão. É uma relação muito interessante esse link que você está disponibilizando aí. E o que eu fiz na relação da Defensoria Pública para a gente passar para o nosso ponto fulcral aqui da discussão? Que a emenda constitucional 80 de 2014 trouxe a Defensoria Pública que ela deve estar presente em todas as comarcas do Brasil visando o que? Garantir o acesso à justiça de toda a população. Ou seja, o número de defensores públicos na unidade judicial será proporcional à efetiva demanda de serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. É o que foi inserido pelo artigo 98 da DCT. Ou seja, no prazo de oito anos que vai vencer 2022 nós vamos ter que ter defensores de todas as unidades judicionais do Brasil. O que quer dizer isso? Onde a proposta que eu faço é o seguinte onde houver o menor índice de desenvolvimento humano deverá ser criada a Defensoria Pública. Ou seja, com maior necessidade onde os índices de pobreza forem maiores a Defensoria Pública deverá fazer frente nesses lugares. E aí a conclusão que eu cheguei é o seguinte que onde a Defensoria Pública for criada com a função educativa do controle social informal os defensores públicos dessas comarcas onde houver menores condições socioeconômicas o que que vai ocasionar? Vai ocasionar uma maior educação da população em geral em geral e também da população presa ou que já está detido e com isso vai facilitar o incremento do controle social informal que é uma das ideias propugnadas pela teoria da ecologia criminal que eu trouxe com clarividência de que com essa emenda constitucional 80 de 2014 nesse aspecto vai ocasionar o que? Uma maior função educativa da Defensoria Pública no Brasil em termos gerais que vai gerar uma diminuição da criminalidade que é essa ideia que eu procuro e dizer que a Defensoria Pública ser criada na Europa que é um artigo também que eu já defendi lá em Portugal vai propiciar que haja uma melhor propagação dos direitos humanos por meio da Instituição Defensoria Pública e com isso auxiliar na diminuição da criminalidade e era bem isso em linhas gerais essa relação que eu tinha para fazer entre a teoria da ecologia criminal que vem dentro da escola de Chicago e o enquadramento da Defensoria Pública como a a instituição responsável na função educativa de incrementar o controle social informal então era bem isso que eu tinha para dizer em linhas gerais acho que foi a minha explanação estou aberto ao debate Rodrigo quer fazer pergunta eu queria engrandecer o público por a gente contar com as pesquisas sobre o papel da Defensoria Pública o Carlos Eduardo eu posso compará-lo a um bandeirante quando saiu da capital do império e foi desbravando o Brasil dentro só que aí o caso ele levou a bandeira da Defensoria Pública para a Europa acredito que tenha sido um dos pioneiros eu não conheço outra pessoa que tenha trabalhado com criminologia e realizando uma interseção com a instituição fora do Brasil eu digo fora do Brasil e fora das Américas levar aos portugueses que não possuem o mesmo a mesma compreensão do que seria esse modelo de Defensoria Pública usada no Brasil e levar a eles um conhecimento sobre a utilidade da instituição na matéria criminológica nesse comando criminológico nessa organização criminológica em um papel positivo e não esse papel que muitas vezes é vendido pela mídia de que Defensor Público defende bandido está ao lado do crime e não ao lado do sistema sobretudo ao sistema que é um sistema que é garantidor de determinadas de determinados estándares mínimos a serem oportunizados a qualquer cidadão acusado do cometimento de um delito e nós estamos aí não só para a defesa intransigente como muitas pessoas dizem nós estamos aqui para garantia de direitos então levar o conhecimento do papel da Defensoria Pública no âmbito da criminologia atuando conforme apresentado pelo Carlos nessa nesse estudo da ecologia criminal e levar isso para um país que tem um viés diferente não marxista da criminologia e que não adota um modelo de defensoria que é o adotado no Brasil é realmente desbravar então você foi um pioneiro Carlos você levou algo adiante você foi fora daqui e tenha certeza que esse seu trabalho ele pode inclusive fazer mudar um modelo ou romper um paradigma esse paradigma de de um modelo atrelado ainda salvo engano as ordens de a ordem de profissionais dos advogados lá a instituição Defensoria Pública ganha voz na Europa e você sobretudo foi um dos tenores a levar conhecimento lá sobre o que se passa aqui só tenho a te agradecer e faço isso acredito que todos os colegas que estão nos assistindo ou vão nos assistir aí no decorrer dos dias no YouTube e essa palestra estará disposta lá por por toda a vida né Lélio até as nossas póstumas mensagens estarão aí dispostas nos canais o Carlos trouxe brilhantemente o que ele estudou e sobretudo a coragem de expor esse pensamento fora desse contexto desse contexto latino-americano te parabenizo Carlos Eduardo porque você é brilhante e sobretudo não só pelo brilhantismo e coragem mas pela sua ternura em trazer hoje aqui pra nós de forma gratuita o seu pensamento a sua pesquisa acho que você quer mostrar algo aí pra nós né sim na verdade Rodrigo queria deixar aqui pros colegas aí o artigo que eu publiquei na revista portuguesa do Centro de Estudos Judiciários que é o equivalente ao CMJ português do do artigo Defensoria Pública em Portugal uma realidade possível quem quiser pesquisar esse artigo é só jogar no Academia Ponte Edu com meu nome lá tá disponível muito interessante esse artigo que traz a necessidade da criação da Defensoria Pública em Portugal então foi uma obra pioneira que eu publiquei assim não conseguia publicação em Coimbra e conheci um desembargador lá em Lisboa muito gente boa doutor Paulo que recebeu com bons olhos esse artigo e inclusive tá sendo muito discutido foi muito legal ter trazido o caso eu não entendi bem não é porque lá não tem Defensoria Pública porque tem um sistema tipo dativo lá o sistema é Judicare em Portugal é nomeação aleatória nos casos concretos como Advocacia Dativa é o sistema que ocorre nas comarcas onde não tem Defensoria Pública em Minas Gerais vamos citar o exemplo de uma comarca de Minas que não tem Defensoria Pública é o mesmo sistema aí a ordem dos advogados que organiza a nomeação e aí eu fui contra isso em nome dos direitos humanos na função na Defensoria Coletiva e etc usando esses argumentos foi muito interessante isso essa discussão e foi meu segundo paper de tecnologia eu defendi isso foi muito interessante eu nunca parei para pensar e realmente esse tema me é novo aí eu talvez eu veria a Defensoria Pública como um membro anômalo do sistema da justiça por que do controle social formal por que porque é o seguinte o Estado tem interesse e o cidadão tem o direito dele ser julgado como um processo justo e a existência é uma coisa diferente seria mais ou menos se ter o próton e o elétron né um é positivo outro é negativo não tem átomo que não tem assim teria que ter nem tese o próton e o elétron lógico que tem exceção lá né o Rodrigo já pegou essa fase aí dos 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 fótons eu estou eu estou lá daquele próton e elétron e neutro amigo mas eu estou falando assim eu penso que a atuação da defensoria pública no sistema da justiça criminal seria seria como uma garantia do cidadão de que o processo vai ser justo então não seria aquela assim ah quem o ministério público a polícia penal vai ficar lá para sim mas ao mesmo tempo que eles estão lá para a perseguição penal há um interesse da sociedade que o processo seja justo eu acho que a defensoria pública poderia ser vista como um membro anômalo do sistema formal no sentido que ele porque quando não tem advogado é a defensoria pública que vai fazer essa essa garantia que vai trazer essa garantia para evitar um processo caquificando caquificando na verdade eu defendo que a defensoria pública seria o agente político de transformação social que é um conceito até do Gustavo Gocinho de Minas o defensor de Alfenas que ele defende na obra dele eu trouxe esse conceito em Coimbra eles não entenderam muito bem na minha apresentação da dissertação porque entenderam que o defensor público seria vinculação política não tem nada a ver isso não e não tem na verdade não na verdade a gente pode ter atividade política que eu na minha opinião não é tão bom para a defensoria pública é isso eu defendi isso lá em Coimbra e falei é porque o meu arguente lá na época ele falou assim a função da defensoria pública é igual a carrinha do ministério público quando estava pedindo lá o negócio das medidas contra a corrupção lembra que pegava a carrinha que eles falam lá é o carro do ministério público que lá colhe assinaturas com as 10 medidas contra a corrupção você lembra e ele quis fazer uma relação como se a defensoria pública fosse política na Europa não tem defensoria pública não existe defensoria pública não não existe nos países também não não no cenário europeu não aí é tipo esse da nomeação que você falou né é lá na Europa vigora o sistema judicare que é a nomeação pelo poder judiciário em cada caso concreto o que favorece o que na verdade favorece ao poder exacerbar do ministério público a acusação que a gente vê uma qualidade a técnica menos técnica das defesas que na defensoria pública a gente vê uma qualidade muito aguçada dos defensores que isso propicia o que é uma qualidade do processo penal a qualidade técnica da defesa pela defensoria pública ela é algo até de muito elogio lá em Corrida tive a oportunidade de ver isso e inclusive foi ressaltado nas minhas apresentações isso só que eles às vezes eles não compreendem bem esse sistema da defensoria porque eles acham que vai trazer maior gasto orçamentário aquela discussão então na Europa tem uma uma crítica muito grande para a criação de um novo órgão questão orçamentária lá eles são bem difíceis nisso ô Carlos deixa eu fazer outra pergunta pra você também você tem Rodrigo pode falar desculpa eu penso que eles não tem essa adoção de que seria um modelo de transformação de uma realidade social porque eles não tiveram a estruturação do Estado baseado em um racismo estrutural em uma estrutura pobre uma diversidade uma multiculturalidade um problema relacionado a exclusão social lá eles não sofreram tanto isso então a desigualdade social é menor que no Brasil isso é evidente o racismo estrutural né então quando você fala que o defensor é um agente político de transformação da realidade talvez aqui no Brasil faça mais sentido que lá fora né eu não sei se vocês sabem o modelo argentino ele se assemelha ao modelo brasileiro mas a defensoria e o ministério público está dentro da estrutura do poder judiciário então lá é engraçado como funcionam as coisas você presta um concurso para ingresso no poder judiciário e dali você vai galgando situações ou você vai para o ministério público de defesa que é a defensoria pública que é o ministério público da defesa pública ou você vai para o ministério público fiscal que é o ministério público ou você vai para a função judiciária é interessante os sistemas mudam no Paraguai o ingresso é através de inscrição é como se fosse um quinto constitucional você forma uma lista de três e essa lista é escolhida pelo presidente do tribunal tanto para ser defensor público quanto para ser fiscal quanto para ser juiz e assim vai os modelos variam muito mas dizem que o melhor modelo e o que mais é efetivo no sentido de que os resultados práticos e distributivos e redutores dessa desigualdade é o modelo brasileiro se comparado aos outros modelos latino-americanos e até o modelo estadunidense chileno que que são parecidos né mas no Chile não existe defensoria pública conforme a gente conhece lá chama defensoria penal pública só trabalha na área criminal em portugal em portugal em portugal para fazer um parênteses aqui é o seguinte lá nós temos um concurso nacional de portugal para você ingressar na magistratura e nessa magistratura lá dentro desse concurso você vai escolher ser magistrado do ministério do ministério público então e aí ficou faltando a defensoria pública aí aí eu questionei só existe esses dois sistemas então acusatório e quem acusa e quem julga e para quem não tem condição econômica aí ficou o sistema lá parece falho nesse sentido então eu acho que faltou e eu questiono isso nesse artigo que na minha observação do sistema português eu noto uma ausência de um concurso específico para a defensoria pública e aí foi isso lá a diferença é essa do sistema argentino que o Rodrigo disse aí por exemplo ô Carlos deixa eu te fazer uma pergunta aqui você comentou para a gente que não tem defensoria pública na Europa no modelo que a gente conhece né tá mas a minha dúvida é a seguinte você viu defensores públicos lá no mestrado em Coimbra ou no doutorado de outros países ou do Brasil ou só tinha você não defensores públicos tinha vários defensores públicos defensoria pública em Coimbra está é disseminada lá muitos defensores públicos tanto no no mestrado quanto no doutorado mas do Brasil ou da América do Sul só vi do Brasil só do Brasil de fora não vi nenhum nenhum então já tá já tá começando a ter esse movimento de defensores públicos estarem lá então né exatamente já tá se tornando tradicional porque até uma colega do Rodrigo não me recordo o nome tava lá também fazendo junto comigo em condicional Mariana Mariana eu acho a Mariana é defensora pública adjunta geral adjunta não sei aquela é Marina né Mariana né aquela é outra a Mariana Massara não é não não Mariana eu eu mas que bom é bacana é bacana ver isso né por exemplo na minha pesquisa da defensoria pública de Portugal eu tenho que citar aqui uma grande uma grande dissertação do doutor Rodrigo Azambu de Defensor Público do Rio de Janeiro que ele que ele pesquisou de forma bem profunda o acesso à justiça em Portugal e o acesso à justiça criminal no Brasil isso no aspecto criminal então o meu artigo as minhas pesquisas foram baseadas nessa dissertação de mestrado dele que ele inclusive não publicou mas eu consegui ter acesso lá na biblioteca de Coimbo muito boa a dissertação traz muita discussão profunda e vale a pena a consulta né a ele beleza Rodrigo quer fazer alguma pergunta por último quer fazer mais uma pergunta não eu estou satisfeitíssimo eu acho que até falei demais aqui vocês me desculpem não mas é eu acho muito interessante né porque é o seguinte a gente não tem acesso todo dia ao pessoal que está lá em Coimbra né e o Carlos trouxe pra gente uma visão da defensoria pública lá achei muito interessante isso né eu digo que nesse aspecto de eu ter feito isso ele não traz uma eles não gostam tanto dessa defensoria pública como instituição papal inovador mas foi importante eu ter trazido essa ideia lá porque foi uma ideia que eu gosto de trabalhar e foi super importante isso acho que eu vou deixar uma marca da importância da nossa instituição no cenário europeu esses artigos que eu deixei esse artigo deixei publicado lá vai trazer a instigação de vários outros pesquisadores pra ver a importância da defensoria pública do Brasil lá no cenário europeu então muito importante foi assim pra mim algo emocionante mesmo e agradecer a defensoria do estado do Mato Grosso que me autorizou por um ano ter ficado lá e mais uma vez foi magnífico isso beleza pois é gente então Rodrigo pode encerrar aí meu amigo olha eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de termos o Carlos Eduardo aqui que é um modelo de defensor público a ser seguido é um colega que tem uma qualidade intelectual e uma qualidade de trabalho extremamente boa é aquela pessoa que a gente mira pra ser um um defensor público é um exemplo e não só por ele ter feito esse trabalho em Portugal um trabalho como eu disse de bandeirante levando o nosso modelo de defensoria pública pra lá e trazendo esse modelo e mostrando aos portugueses qual seria a utilidade desse modelo no âmbito da criminologia que é uma tarefa complicada mas ele fez e desempenhou ela com maestria queria agradecer ao Lélio sobretudo o nosso senhor criminologia por possibilitar através desse canal uma uma disseminação gratuita do conhecimento e a gente e a gente vê que a cada palestrante que temos que o nosso corpo docente é é como o Brasil nós aqui temos de tudo um pouco de todos os bons os melhores sobretudo e estamos aqui disseminando conhecimento e Lélio uma coisa que a gente pode fazer com o público também que eles manifestem quais os temas que eles querem que a gente traga para serem debatidos aqui nós podemos reconvidar o Carlos Eduardo reconvidar outros palestrantes mas seguindo aí a vontade do pessoal e para mim que recebi essa essa gloriosa função de representar a instituição aqui como debatedor e convidar os colegas para falar uma 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 escolha que para mim é eu fico muito honrado te agradeço muito e eu não podia deixar de trazer o meu colega o Carlos Eduardo que sobretudo enquanto ele estava apresentando a e antes dele defender ele me passou o link processo da defesa da dissertação e lá nos agradecimentos ele faz menção a mim eu só tenho a retribuir esse agradecimento por ter se lembrado de mim e a gente está junto nesse momento aqui agora festejando a sua aprovação e que e que você siga adiante Carlos Eduardo vá em Coimbra e transforme a realidade social deles lá ou seja esse agente político de transformação da realidade institucional em Portugal meus parabéns e muito obrigado por ter vindo aqui conosco e que a Europa é a referência brasileira da defensoria pública o Rodrigo Rodrigo mas eu queria agradecer também por você ter aceitado o convite de ter ficado à frente desse momento com a defensoria pública ter entrevistado o Zafaroni o Diego um dia desse eu te mandei uma mensagem que alguém do Peru querendo falar com o professor Diego lá eu mandei o contato para você professor do Equador Costa Rica nós já temos algumas surpresas em breve para o início do ano e agradecer a sua gentileza esse canal aqui é gratuito é um canal aberto para a população e a gente quer contribuir com novas ideias Carlos meu amigo um abraço espero você que em 2021 de novo para a gente falar de um tema que você gosta também de falar para você poder voltar queria agradecer pelo convite pelo Rodrigo pela amizade e agradecer por ter lido meus artigos quando eu precisei lá e dizer que esse tema foi debate do hoje vai ser publicado no livro Defensoria Pública Democracia e Processo 2 vai ser publicado pela editora Tiram Blanc então vai ser um dos artigos desse livro volume 2 e fica aí o convite para todos adquiram a obra e para o ano que vem encapeçado pelo Maurílio lá do Amazonas estamos aí buscando as publicações e muito obrigado pela oportunidade fiquei muito desangeado com as palavras e os elogios muito obrigado mesmo fico aberto ao debate e coloco minha rede social carlos eduardo ponto defensor aberto a qualquer pergunta e negação tenho inclusive as lives lá sobre como foi minha trajetória em Coimbra para quem quiser ingressar no mestrado super importante na rede toda a minha trajetória os artigos momentos de angústia muito interessante quem tiver interesse está à disposição lá para consulta também gratuita e pública de todos tá bom? beleza um grande abraço a todos uma boa noite até a próxima obrigado 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 Obrigado.